Estamos de volta agora para gravar o último rolê de Chrono Trigger, bem como podem ver no episódio passado eu fiz os três vórtex precisam ser feitos para poder liberar o último chefe, o chefe especial do Nintendo DS que é o que vai liberar o 13º final assim que eu fiz os três vórtex eu voltei aqui para o fim dos tempos e esse velho me chamou. Vocês por acaso observaram quaisquer distorção estranha na estrutura dos últimos dias? Ah você quer dizer os vórtex dimensionais? Sim nós entramos neles, foi com um mundo totalmente diferente. Certamente, então foi como eu pensei. Algo aconteceu? Por assim dizer, o balde aqui parecia um pouco diferente há pouco tempo. Ele ainda está conectado ao dia de Lavos de fato, mas há algo mais. Um grande poder flui nele de um plano distante, muito além das bordas escurecidas do eclipse temporal. É um poder similar ao de Lavos, mas não inteiramente o mesmo, uma assustadora presença para ser exato. E ainda sinto saudade e solidão lá também. Pode muito bem ser outro terrível inimigo à espera de você nesse lugar. Se tem em mente enfrentado, de todo jeito vão, mas não posso dizer que recomenda. Então é isso, você falou, não recomenda, mas a gente tem que ir em direção ali o balde de Lavos, que ele agora tem uma segunda opção, que é o eclipse temporal. Ah, onde estamos? Eu falei muito em falar esse onde, sei lá, que porra de som eu fiz. Ah, vamos ver. Tá, o Janus está ali, o Profeta no caso, que é o Magos. Lavos não está mais aqui. Esse é o futuro no qual nós o derrotamos. Ah, é o Janus. Se este é o futuro no qual vieste, eu não sei. Existem vários mundos com essa possibilidade. Um novo monstro surgiu aqui, nesse espaço infinito, que é o eclipse temporal. Ele devora os sonhos, memórias e pensamentos. Nem pense em se imprometer aqui. Esse monstro é meu. É teu nada. Ah, você é louco. Claro, vamos lotar. Agora o bagulho vai ficar doido. E está aí a aparência do... Lavos na forma da... Qual o nome dela? Chala. Ainda não terminei com você? Pô, Janus, você está muito fraquinho aqui. Magos! O que está havendo? Eu acho que te disse para não interferir. Aí, tirou o raio. Deixe tudo isso cair no esquecimento. Eu saúdo o fim da existência. Não, Chala. Liberta-te desse feitiço. Por favor, tu deves abrir teus olhos. Ah, não! Putz! Aqui ele não é Lavos? Por que Chala está com ele? Esse é o novo inimigo? O que ele está fazendo aqui? Aceite sua destruição. É inevitável. Opa! Vamos ver como é que vai sair um inimigo. Não é? Vamos ver como é que vai sair um inimigo. legal, já tem o crono e ta com o tempo cortado no meio, vou botar a proteção no crono também vou olhar como ta tirando o luminaire, vou prestar atenção, mas depois vou ver se o frenese funciona melhor do que o luminaire tem chance, frenese, sei lá, 1200, vou usar um acelerar também na Marley, porque ela ta meio ruim enquanto isso vou usar uma espada de fogo 2 ai, vamos ver como é que isso vai sair não é ruim? roubo posta, teste o frenese a defesa dele, tanto mágica quanto física que é absurda de alta, caraca tá, não se deve... não, isso não tem a ver com... isso, estou preocupado com esse golcar, velho ah, estava esperando muito mais dele eu acho que o luminaire ta valendo mais a pena não, com certeza, o frenese tirou, sei lá, 500 somando tudo o luminaire pelo menos tira 1000 e pouco mas é aquilo, esse crono ta com magia pra caramba, ta com o máximo mas cara, eu... eu imagino que agora ele só... agora ele leva dano, será que a qualquer dano? todo mundo imune? nem sei, na Marley não ta vou testar esse explosão aqui vou testar esse explosão aqui isso aponta ataque? caraca se ele usar isso de novo, a Marley vai... vai pro saco, com certeza tá eu vou testar esse explosão aqui isso vou usar a vida nela vou usar a vida nela agora você usa... é aquele cheque? não, não sou um não velho poção não velho poção não ah, usou o pulo em você mesmo aí você usa velho poção em cima mesmo mas eu acho que a gente vai ficar tranquilo pra voltar a atacar tem golpe de fome mas eu presumo que qualquer golpe não é? ah, ela tinha uma confusão até se eu der um tiro nela pra mim tinha acabado aquilo né, como teve aquele... do golpe desgraçada ele deu... o golpe dela estando confusa foi suficiente pra dar o trigger de contra ataque dele que sacanagem não eu acho que não vai pegar bem caramba é... caceta... ah, ele morreu não ai, não usa negativo você usa panacea na marie antes que ela ataque ele de novo cara, eu vou ter que atacar pra prender ele nossa, ele tá devendo muito dano que prática minha né toda vez que ele usar confusão eu tenho que usar a parada na marie opa que isso vou usar logo isso e o frenese e já prepara a panacea pra jogar na marie pô, dei mod eu podia ter colocado um item nela que fosse deixar ela imune né, mas dei muito mod tem mais 5 só tem mais 5 só com a lupa com a lupa com a lupa eu vou deixar ela parada um pouco com a lupa eu vou deixar ela parada um pouco não, o que eu fico bolado quando ele usa esses bob assim com uma animação toda diferenciada mas ai o bob é moderno sabe ai eu acho falta de respeito tem mais também que ele se faz pode ter usado algo melhor do que lapis azul Derrotei? Derrotei! Ah, derrotei nada! É galera, fomos pro saco! Não, chala! Ah, todo na merda, tadinho! Chala! Ih, acordou! Que coisa linda! Sem dúvida, é apenas uma questão de tempo até que Lavos consuma toda a minha consciência. Afinal, eu desejei isso. Desejei do fundo da minha tristeza e desespero que tudo isso pudesse ser avalado. O poder que você tem não pode me libertar. Não, talvez seja melhor dizer que nenhum pode. Enquanto vocês dependerem do poder, esse sofrimento não poderá conhecer o verdadeiro fim. Retornem para suas próprias eras agora. Não insistam nisso. Aí, resolvido. Chala! Chala! Janus, obrigado. Mas não sou mais a garota que eu era. Viva! Viva! E seja forte! Mas, chala! Adeus! Chala! Não importa o que aconteça! Que tristeza! É o Lavos da Depressão. Então, tu quer dizer que não importa meu esforço, não importa o quanto eu fique forte, não há nada que eu possa fazer para salvar-te? Então, qual o propósito da vida? Se é para ser desse jeito, então, deixe-me abandonar tudo e sumir também. Caso uma parte de mim, de alguma maneira, mesmo assim permanecer, então, talvez, isso será o nascimento de algo novo. Algo com mais significado que tudo isso. É. Ué, voltou para a floresta, para fazer um piquenique. Que lugar é esse? Quem eu sou? O que aconteceu? Eu não me lembro de nada. Há algo, algo que preciso fazer. Há algo que eu preciso encontrar. Tenho que encontrar um jeito de lembrar. E irei. É. Pela floresta ele está na Idade Média. Pela vegetação. E é isso aí. Esse foi o décimo terceiro final. O último. Todos os outros também já foram feitos aqui no canal. Só ver os vídeos passados aí. Porque já estou uns 15 vídeos já. Fazendo vários finais diferentes. E esse voz é muito louco. E seria muito mais tranquilo. Se eu tivesse botado uma outra equipe. Junto com Laila. Junto com o Glenn. Se eu tivesse usado um equipamento para. Prevenir desabilidade. Que a Marley deu muito trabalho. Nessa batalha. Mas é isso aí. Foi muito da hora. Ter zerado com tudo isso. E feito 100% completo. Porque fica voltando né cara. Depois que você joga a versão Nintendo DS. Você considera ela. A versão final. Porque ela é realmente muito boa. Tem as paradas muito legal. E bem. É isso. No próximo jogo que eu vou estar trazendo. Eu ainda nem sei o que eu vou fazer. Mas. Talvez até esse vídeo ser lançado. Eu já. Vou. Estar com tudo na moral. Então. Até o próximo jogo. É nóis.